Mais Mendes é Carro Mendes, e Carro Mendes começando 2020, é aqui no Alemão Automóveis em Piraberaba, com ofertas incríveis, bom dia Alemão, e um ótimo 2020 para nós. Com certeza, feliz 2020 para todo mundo, que seja um ano maravilhoso e com novas ofertas na Alemão Automóveis. Pode ter certeza, aqui tem as melhores ofertas para você, olha só a primeira, aqui na loja do Alemão Automóveis, tem esse tipo de engagem 1.6, esse é um Highline, é um iMotion, esse é câmbio automático, tem controle de som no volante, é top maravilhoso, 2014 é o ano, por apenas 34.900, eu disse só, 34.900, agora olha só, esta Mitsubishi Pajero, é uma TR4, esta é 4x4, 2008, está impecável, de 33.900, por apenas 29.900, eu disse só, 29.900, gostou? Aqui da financiamento, quer parcelar a entrada no cartão, aqui da parcelamento da entrada no cartão, é só mandar mensagem agora para o WhatsApp, que está na sua tela, não perde oportunidade, é para começar 2020, trocando de carro, aqui no Alemão Automóveis em Piraberaba, mais uma super oferta, Ford EcoSport, esta é uma SE 1.6, câmbio automático 2016, por 54.900, apenas 54.900, e agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Jeep Renegade 1.8, um Sport, é um 2016 maravilhoso, é na cor do amor, por 54.900, e aqui quer parcelar a entrada no cartão, dá parcelamento, quer financiar 100%, dá financiamento, porque aqui é Alemão Automóveis com as melhores ofertas alemão. Com certeza, além disso tem tanque cheio ou transferência. Vem para cá, vem para Piraberaba, porque aqui tem Alemão Automóveis com ofertas incríveis, esperando por você! Vem para cá, vem para cá!